Salve quebrada, diz aí como é que tá o GTA V? Só nos códigos, só no cheat né meu mano? Quem nunca jogou GTA, de repente fez o código da água lá, o carro virou a rodinha Da estrada já foi pra água, já saiu andando, já fez o código da gravidade, já saiu voando com o carro Das antigas já, isso acontece muito na batalha, nós vamos ver hoje os MCs que ativaram o modo hack Tem vários, quando MC nem sabe da onde tá saindo tanta punch, tanta ideia Esse é o vídeo de hoje, você vai colar com o nóis e vai dar aquele like aqui já no começo Que é pra fortalecer né mano, vai saber se você esquece depois de dar o like, satisfação, bora de vídeo Ninguém viu, Cedric era do Harry Potter, Seuco e Niuco e Animbus 2000 Cê troca o patrão, jogador de mão, e de bola na bunda ele joga, é quadribol Cê tá ligado pra eu falar, mas cê sabe que é desse jeito, cê chega só pra pesar Mas tá ligado que a vaca dava, e é o pior feitiço dele, é o cu que a vara quebrava Juninho é vacilão, o sonho dele era crescer, infelizmente ele virou anão E agora eu vou te explicar, é desse jeito mesmo, essa que é a verdade Perguntei-me, Juninho como é que é o rap? Mas tá ligado que a coisa é feito, a make de presente de natal até hoje só te dá meia Tá ligado mano, eu chego nessa opção, mas tá ligado, na meu peço que faz isso na exceção Tá ligado moleque, teu rap é o papo, a meia que eu ganho de natal você usa é de casaco Mas tá ligado mano, que é fiel, e até hoje mano ele acredita, parceiro é do Papai Noel Cê tá ligado que é a Lone, cê usa alizante e até hoje se chama de Hermione Não tem no Papai Noel, isso resiste, é claro que eu tô vendo aqui que até duende existe Eu sou duende, e não canto funk, no final do arco o íris, todo salvo é um pote de skunk Sou vacubeiro mesmo, vagabundo e com muito orgulho, eu reparei que cê manda rima e o mano faz barulho Aí, namorar a rima é serena, eu não sabia que a sua namorada era a Xuxa Morena Isso que tem, isso é ser humano, vocês tão ouvindo o que ele falou aqui, repara aqui no mano Que parada feia, aqui você tá falha, cê tá batalhando, então consenta na batalha Tudo que você tá doendo na batalha, cê sabe mano que as que cê deixou falha Olha só, cê levou um fatality aqui na aldeia, eu não reparo não porque sua mina é muito feia Olha que engraçado, eu não vou me esconder, cê tá atacando um cara que não pode responder Eu vim aqui pra te bater rapaz, ia falar que tem a sair sem dente, mas tem dente, cê tem mais Pera, eu acho que pra rimar é no microfone, calma meu, quer gritar mais alto, cê quer o interfone Eu tô rimando no microfone, até falaram 1 a 0 é Miss Johnny, mas a cara dele é um show de horrores É igual Flamengo, eu tô virando o tempo da Libertadores Aê meu mano, você é um animal, só que cê é batalha do tanque, né Libertadores, é Mundial Aê meu mano, quer ver que você é animal, não se você é diferente, seguindo você sempre Vai vendo como é que agora você já tá apoiando, meu mano, vê como é que fica triste E o outro é para o microfone e também não acompanha o beat Ah, nada a ver, é que eu falo pra você Sinceramente é que cê chora, cê tá vendo atrapalhando, falando ali toda hora Nada a ver sem eu, nada a ver ao seu anão, esse cê é parte do cabelo Sinceramente é que é a sala de cabelo, olha o cabelo do Johnny na batida Por que que o barbeiro te deixou sem pé? Por acaso vai disputar a Paranupíada? Aê meu mano, tá falando de pé de cabelo, canalizou, pelo menos quando você é um trapalheiro Aí você tá de maré, cê pede o cabelo agora subida do feijão, cheio de quebra-mola Meu mano, por que? Minha história eu já tava fazendo Enquanto cê tava tentando, meu mano, eu tava ralando, tava acontecendo Tá ligado? Não é Snoop Dogg, aqui cê se fudeu Você que quer ser os caras, nessa porra eu vim ser eu Tá ligado? Então repara, WM, isso é fato Coloca o B na frente, que é chofero de BMW, tá ligado? Meu mano, aqui você dá fala Tô virando sua carcaça, eu vou jogar no porta-mala Pois tiradentes é a minha quebrada e eu trago rima no R.A.P Sei que o Klock quer ser o Klock, de onde eu venho ninguém quer ser você Ó, que eu já vou desenvolvendo, cê tá bem ligado aqui na moral Que só quer culturar de hip-hop, quem faz rima é aguentar ser real Mas é sempre assim, meu mano, cê sabe, na moral Ninguém quer ser eu, por que? Não conseguiram fazer igual Não quero que ninguém seja, porque eu não sou exemplo Quero ser o melhor pra mim, pra quem me ama, vai vendo Você só é exemplo pra quem te ama, tá ligado parceiro, sou sujeito homem Sou exemplo aqui no microfone, levando paz pra quem já passou fome Por isso mesmo que eu chego fazendo o rap aqui na batida Pra quem mordeu o R.A.P por um prato de comida Cala a boca, vitimista do caralho Eu vou te mostrar agora o valor do meu trabalho Eu não tive pai, meu mano, e aqui faço frio Eu também já passei fome, porra, mas eu tô aqui Ei, a B me chega na rima, ele já logo engatilha Você não teve um pai? Entendo casos de família Já sigo aqui, tá ligado parceiro aqui, eu já vou te dizer Esse problema não é meu, sua história é boa pro SBT Só pra você ver, meu mano, como tá com pressa Esse que representa, olha só, é só conversa Eu mostro, meu mano, como cê rima mal a beça Sua dor importa, né? A dos outros não te interessa Opinião da plateia vale muito, não se envolve Já sua opinião não vale 1,99 Eu uso droga e eu assumo Só que eu uso droga e eu pago meu consumo Minha opinião não vale 1,99 Esse é um bagulho que é muito bem legal Por isso que ele se envolve A minha não vale 1,99, a sua é menos de um real Demorou, sou inteligente, sou o hip hop Pode chamar de vinticente Aí já é, essa é sua queda Você foi garancioso e eu aceitava moeda Cê tá ligado, vamos ser franco Desde quando o vinticente era branco Olha só, tô seguindo agora, olha, irmão Fazendo minha rima já te caldo na sessão Desde quando ele era branco, a ideia já anda Olha a cara desse branco, fecha aí, ô rei de uma câmera Você deve tá brincando Sinceramente sabe que eu já vou te assassinar Aê, cê tá ligando, mano, sei que é 11 Calvador, o carnaval já passou Ele não entendeu, meu amigo Cê já pode tirar sua fantasia de bandido Demorou, eu mando rima na hora O carnaval já passou, cê tá drogando até agora Que porra Na moral, o papo reto falou pra você Eu sou o tubarão e você é sardinha Não preciso te matar, o homem faz isso para comer Eu sou o tubarão e você é só que você que mata você Sem maldade, essas ideias que cê falou Não consegui entender Tá falando o que me desafiou Olha que legal esse que é o free Mas na verdade nem me avalou Meu papel é animal, afinal sou MC Então fica aí dentro da sua Que você não comanda a rua Vou te batendo agora Cê sabe que essa verdade é até nua e crua Lembra que eu te falei de mais de um outro Falta porque eu vou fazer te escoca Cê tá falando que é tubarão Não de você nada, um poça é do que mata Não é que você não comanda, não é que você não comanda Não é que você não comanda, não é que você não comanda Não é que você não comanda, não é que você é mortário Não é que você não comanda, não é que você é sardinha Eu te levou a pundão, você é barco Pode afundar meu barco, mano Isso é um conjunto É que minha mãe me ensinou a ser uma alvora E afundar, mas não levar o meu barco junto, mano E cê não tem essa porra, mano Eu tô improvisando, ativando Vou te batendo agora Cê sabe que o meu pé é tudo Tem cara que gira, tem cara que gira Tem cara que fuma, mas que otário Não nem tem cara que tenha mim que imaginaram Bagulho é muito foda, hein, mencinha Agora eu vou te dar uma garrafa, não me mentaliza Pra você ver que eu sou só caminho Tu tenta aqui me acompanhar na pista Sendo que eu sou muito rápido Tu faz esse seu flow de autista Bagulho é muito sério, aliado Ê, meu mano autista Já tá mijado Bagulho é muito sério, aliado Cê sabe que eu sou pereno A camisa é do Big, mas a Mariana A gente falou que cê tem um pau pequeno E eu vou fazendo agora 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 Ó, como na piranha Você só vai redesistir E cê sabe, irmão, que você não vai resistir Ó, eu já falei que o beat não acompanha Tem cara que cheira e você quer se matar pro piranha Você é autista, não me abaixa no seu nível Você não pega mulher porque autista tem mulher invisível Bagulho é muito sério, nem me leva a te falar Aê, cê sabe que eu chego aqui pra te ganhar Coisei uma vez, me maté e me estendou Porque eu tinha mais cinco por foda pra poder da com osso irmão Fala com o meu aqui Se a cobrinha e tem imparaça Bagulho é muito sério que você tem Manda dobra e seu amigo imaginário Vem aqui grita pra você Que a cobrinha tá me foda, meu irmão Quando chega mandando a pintada nesse liga Fazer eu quer arrependimento mental Você sabe, você não é o só caminho O que que tá falando sozinho, mas amado? Porque aqui eu falo, aqui no sapatim, esse vídeo vai pro ar e sua prima grita pra mim Demora, cê tá por fama, ela grita pra você, já que você não faz ela gritar na cama Eu não faço ela gritar na cama, cê tá linda do cara, não fica assim, mas eu não falo Eu não faço ela gritar na cama Eu não faço ela grita pra você, já que eu não faço ela grita pra você, já que eu não falo Eu não faço ela grita pra você, já que eu não falo, eu não falo, eu não falo Demora, demora, ô ô ô ô Estou vendo pra vocês que aqui é qualidade pra acessar a nossa lista dos salves aqui Porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas Por isso que a gente tá aqui e rima tem em todo momento, não interessa, mas o salve o pessoal não quer que falte Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Moisés Donati Satisfação meu mano, acompanhando o canal, tranquilo e na moral Depois dele o salve pro... salve para Portugal, não é nem uma pessoa Deve ter gente lá de Portugal assistindo a gente, ó, não é brincadeira Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal, o salve é direto pro Leilson Oliveira Então muito obrigada aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo top louco, doido do Rimas elaborado Satisfação Tchau Tchau